Música No dia do médico veterinário, a Assembleia Legislativa realiza a sessão especial para chamar a atenção a respeito da importância do profissional para a saúde do Estado. Um profissional que atua em várias frentes de trabalho. Ao contrário do que muita gente pensa, o médico veterinário não cuida apenas da saúde dos animais. A atividade implica também em saúde pública e inspeção alimentar. À medida que os animais estejam saudáveis, diminui a incidência de doenças transmitidas pelos bichos aos seres humanos. Além do cuidado com o animal, ele também tem um papel fundamental no cuidado com o ser humano. Então a gente trabalha tanto no controle de doenças infecciosas entre os animais, mas também de doenças que possam ser transmitidas do animal para o homem, que são o caso das zoonoses. E aí a gente firma totalmente aquele papel de saúde única no controle das doenças e das enfermidades entre o homem, o animal e o bem-estar com o meio ambiente. Nossa profissão é co-irmã de outras profissões na área de humanas e assim se conecta, dessa forma, em saúde única. Na indústria em inspeção de alimentos, os profissionais da medicina veterinária são responsáveis por garantir a qualidade dos produtos destinados aos animais e decidir sobre a segurança alimentar na inspeção de alimentos de origem animal. Ou seja, o médico veterinário também desempenha um papel fundamental na cadeia produtiva. Em toda parte, em todo processo, seja no supermercado, no batedouro, no frigorífico, em todo processo, desde a criação do bem-estar animal, naquele processo na fazenda, o médico veterinário tem atuação. A valorização do profissional no Amazonas foi destaque durante a sessão especial realizada em alusão ao Dia do Médico Veterinário, celebrado todo 9 de setembro. Mais de 200 pessoas foram homenageadas durante a sessão. Então, a gente busca, com essa homenagem, destacar esses talentos, valorizar, poder dizer que eles têm um dia deles aqui na Assembleia e que eles podem contar com a gente para propor leis, para abrir vagas para médico veterinário em concursos públicos, para falar de geração, emprego e renda para veterinários, para dar suporte para aqueles que são empreendedores da área da medicina veterinária e a gente poder alcançar o máximo de profissionais nesse dia tão importante, que é o dia 9 de setembro, Dia do Médico Veterinário. Hoje, Joana, eu fico muito feliz de poder estar aqui, presidindo junto com você essa sessão, onde é o primeiro ato e o primeiro prêmio que você recebe como médica veterinária. Recentemente, nós vivemos um momento lá no Rio Grande do Sul e que se a Joana, lá atrás, não estivesse vindo até mim e pedindo Presidente, a gente precisa dar um treinamento e treinar mesmo aqui a nossa comissão para que alguns efeitos, uma coisa que é inimaginável de acontecer naquele momento, mas eu preciso planejar e equipar e treinar a nossa equipe. E foi o que aconteceu. Imprescidível para o bem-estar animal, a medicina veterinária existe no Brasil desde 1910, quando surgiram as primeiras universidades no país. A data celebra ainda a ação dos profissionais responsáveis por cuidar da saúde dos animais, sejam de estimação ou animais silvestres.